Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a questão do Valdemar da Costa Neto e a indicação do Dino ao STF. Isso abriu um racha enorme e tem gente sugerindo que o Bolsonaro deveria brigar com o Valdemar, deveria sair do PL porque o Valdemar é um traidor e não sei o que lá. Eu não sei se o pessoal percebe o problema dessa história toda. Dividir nesse caso, por mais que eu também concorde que é um absurdo votar a favor da indicação do Flávio Dino, mas a verdade é a seguinte, o Flávio Dino vai ser aprovado. Vocês sabem como é que é o Senado? Ele vai ser aprovado. Então, por que fazer disso um ponto de briga que pode estremecer essa relação e pode prejudicar todo mundo? Pode prejudicar Bolsonaro, vai prejudicar o PL também, é verdade, mas vai prejudicar principalmente o Bolsonaro e a direita. Vou explicar para vocês porque eu não gosto do Valdemar, mas eu acho um erro o Bolsonaro romper com ele agora. Vamos ver o que vai acontecer. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia por lá, agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? Parece que alguns dias atrás, dia 28 de setembro, o Valdemar disse que o PL não vai se opor à indicação de Flávio Dino para o STF. A reação foi imediata. Flávio Dino, caramba, um absurdo o cara ser indicado para o STF. Eu também acho um absurdo o Flávio Dino ser indicado para o STF. Agora, o que ele falou aqui é só que não haveria oposição à indicação dele. Não falou que os senadores iriam votar a favor do Flávio Dino, nem nada desse tipo. E vários senadores do PL falaram que era um absurdo isso. Principalmente o Carlos Bolsonaro falou que não, que ele vai votar contra e coisa e tal. Repara, não foi isso que o Valdemar falou. Ele falou que não haveria uma oposição direta. Mas, enfim, se o Lula colocar o cara lá, cada um vai votar de acordo com o seu interesse e não deve ser problema. Isso é um ponto... Eu acho que é um absurdo o cara dizer que é a favor do Flávio Dino, que não se importa com o Flávio Dino ser ministro. É, eu acho um absurdo. O Flávio Dino realmente é um escárnio com o STF. Mas a verdade é a seguinte, vai ser aprovado. E essa coisa de brigar por qualquer coisa, eu sou contrário a isso. Eu não acho que isso leve a nada. Você brigar por qualquer ponto, no final das contas, causa um desgaste enorme. É melhor você ceder onde você não tem chance de ganhar, para tentar batalhar mais à frente, conseguir coisa, ter mais força naqueles pontos que você consegue, de fato, ganhar. Então, eu vejo essa coisa toda aqui como um desperdício de energia. Mas a verdade é que a temperatura está subindo. E, é lógico, a oposição está adorando isso. Porque, repara o seguinte, isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Hoje, o Congresso tem segurado o Lula. Por mais que, ah, não, mas o Lula dá dinheiro e passou não sei o que lá, passou isso, passou aquilo. Mas eu já expliquei para vocês. Passou as coisas que o Senado e o Congresso também tinham interesse. Não passou as pautas que só o Lula queria, não passou nada. E isso é uma coisa positiva. Isso impede que o Lula faça as reformas que ele quer, faça tudo o que ele quer. Algumas coisas ele consegue? Algumas coisas ele vai conseguir. Lógico que vai, não tem jeito, não tem como evitar. Até quando são coisas que os próprios deputados também querem, que é o caso de aumento de imposto e esse tipo de coisa. Mas as pautas que são contenciosas, que não são certas, acabam dando problema para o Lula. Isso é positivo para todo mundo. E por que essas pautas dão problema? Porque partidos como o PL, que tem a maior bancada da Câmara, entendem que tem que dar satisfação ao seu eleitorado e fica na oposição. Agora, vamos supor que haja uma briga entre Bolsonaro e o PL, o Valdemar. E o Bolsonaro saia do partido e os deputados que estão no PL fiquem meio independentes ali. O que vai acontecer nesse caso? O Valdemar vai cair no colo do Lula. Então, mesmo que não vão todos, é lógico que não vão todos os partidos votar, todos os deputados do PL não vão votar com o Lula. Mas o partido em si vai cair no colo do Lula. Uma parte desses deputados vai passar a votar com o PT. Vai acontecer com o PL o mesmo que aconteceu com a União Brasil, com o PP e com os republicanos. Vão ficar partidos que em tese estão na base do governo Lula, não votam todos os deputados com o Lula, mas estão na base. E aí o que acontece? O Lula passa a ter mais facilidade para provar as coisas. A bancada à direita, que era muito grande, agora ficou um pouco menor com essa história. A oposição está adorando essa briga entre Valdemar e Bolsonaro. E se realmente a tensão aquecer esse ponto e Bolsonaro se rebelar totalmente e sair do PL e coisa e tal, só quem ganha com isso é o Lula. Então, eu acho um absurdo. E o pior é que as pessoas estão caindo nessa. Olha só, começou com essa briga, ele falando isso daqui, e aí os senadores falando que não, que vão votar contra o Flávio Dino no Senado. E olha só o detalhe, nem se sabe se realmente o Flávio Dino vai ser a indicação do Lula. Eu acho que vai, mas ainda não tenho certeza. Tem gente falando que o PT prefere o Bessias. O Bessias é pior ainda que o Flávio Dino, porque o Bessias é pau-mandado do Lula. O Flávio Dino, bem ou mal, ele não é do PT, ele não é ligado ao Lula, ele tem aspirações políticas próprias. Então, ele indo para o STF, ele pode até se voltar contra o Lula. Não é uma coisa impossível. O Bessias não, o Bessias é pau-mandado mesmo. Acho o Bessias pior do que o Flávio Dino. Eu gosto menos do Flávio Dino, mas o Bessias vai causar mais dano no STF do que o Flávio Dino. O pior, o Bessias é novo, não está com sobrepeso. Ah, não pode chamar o Gordola de Gordola, né? O Flávio Dino é um Gordola. E o Gordola do Flávio Dino pode ter um entupimento cardíaco e morrer a qualquer momento. Tem uma expectativa de vida muito menor do que a do Bessias. Então, imagina, tudo isso é a favor do Flávio Dino. Eu acho que entre Flávio Dino e Bessias é melhor o Flávio Dino entrar mesmo. Para nós, para a direita, para os libertários, porque ele tem menos chance de fazer merda lá no STF. Enfim, qualquer um dos dois que entrar vai ser fortemente para o Lula mesmo. Você acha o quê? Que o Lula ia indicar alguém que fosse mais ou menos pró-Lula? Não, os dois vão ser muito pró-Lula. O Flávio Dino tem mais chance de ser independente, de ter alguma pauta que ele divirja do Lula, que ele não ajude o Lula. Agora, vamos supor que ele quer ajudar o PCdoB do Maranhão contra o Lula, contra o PT do Lula. Eles têm essa briga lá no Maranhão, né? Então, existe essa chance. O Bessias, não, o Bessias vai ser palmanado mesmo, bonequinho de fantoche, aquele bonequinho que o Lula vai estar com a mão no cu dele, assim, fazendo aqui e fazendo os movimentos todos do Bessias lá no STF. Enfim, essa é a minha opinião. Então, eu estou com o Valdemar nessa. Eu acho que tem que deixar o Flávio Dino. É luta perdida. Vai brigar pra quê com isso? Ele vai passar. Não existe caso no Brasil de indicação pro STF que não tenha sido aprovada pelo Senado. Eu acho isso um absurdo? Acho. Acho que o Senado devia levantar a cabeça e começar a fazer esse tipo de coisa? Acho que devia. Vai acontecer agora? Não, não vai. A gente sabe que vai ser aprovado. Então, pra quê? Pra que esquentar a cabeça com isso? Aí, agora, você vê a informação de que o Valdemar se reuniu com o Dino antes de declarar apoio ao ministro do STF. O que aconteceu nessa reunião? Não sei. Pode ter sido algum apoio? Pode ter sido alguma troca que ofereceu alguma coisa pro Valdemar? Pode até ter sido. Muda alguma coisa no final? Não. Bolsonaro só perde se brigar com o Valdemar. Esse tipo de coisa vai dividir ainda mais. O Congresso vai acabar facilitando ainda mais o governo Lula conseguir apoio dos deputados. É lógico. A gente sabe que a bancada ideológica, aquela bancada que foi eleita pelo pessoal da direita, ela não vai mudar o voto. Porque ela sabe que se ela fizer isso, ela não consegue se eleger de novo no próximo ano. Mas, lembra, tem uma bancada ali que é mais ou menos, que tá ali, acho bacana esse negócio. Imagina, o PL tá apoiando o Bolsonaro, tá fazendo toda essa coisa, porque ele espera ganhar um monte de prefeituras em 2024 por conta do Bolsonaro. No momento que eles brigarem, ah, o PL agora não é mais do Bolsonaro e coisa e tal, o Valdemar perde muito, porque ele sabe que agora o plano dele de conquistar um monte de prefeituras no ano que vem não tem mais essa força toda. O que vai acontecer? Ele vai cair no colo do Lula. O Lula vai bancar o PL pronto. E o Bolsonaro vai fazer o quê? Vai chupar o dedo, porque ele não tem estrutura partidária pra botar gente em prefeitura do Brasil todo. Essa briga aqui só interessa a esquerda. Acho uma pena que eu tô vendo tanta gente da direita empolgada e querendo brigar, e acha que Bolsonaro tem que sair do PL e não sei o que lá, e que o Valdemar é um traidor e coisa e tal. Amigo, o Valdemar, todo mundo sabe o que ele é. Não tem coisa de esconder. A questão é a seguinte, você não pode, em política, ficar abrindo mão desse tipo de coisa, brigando por esse tipo de coisa. É uma questão morta. Se o Lula indicar o Flávio Dino, o Flávio Dino vai entrar. Vamos brigar pra quê por isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Legenda por Sônia Ruberti